Música 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 Amor e saudade Que na teus conversa entender Enxergando o fim de semana Seis parteira a gente se ama Se é pra se amar E assim tá tudo bem Você é o que eu preciso Com o céu e você Num paraíso O que me passa por ti Que eu sábado chorar O que você se volta A chorar Que na teus conversa A chorar O que me passa por ti A chorar A chorar A chorar A chorar A chorar